Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom gente, para! Bom gente, o vídeo de hoje vai ser o passeio, né? Que eu tinha falado no vídeo anterior Então gente, estamos vindo aqui na Marraca comprar um negócio Comprar algumas coisas pra gente comer E a gente vai pro... Pra onde a gente vai mesmo? Rio de Janeiro Não Ai, esqueci o nome Ai, a gente vai pro Planetário Aqui no Rio Isso, bebês Não falo com ele Porque eu tô de mal com ele Eu tô de mal com o tio? Ai, eu tô de mal com o tio 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 Ai, meu Deus Eu não gosto dele É brincadeira Vem aqui, Rian, vem Ai, garoto Bem feito, bem feito Eu quero tirar umas fotozinha Não, gente, é um caminhão É um caminhão, garoto Ai, nada a ver com, tipo, ônibus, tá ligado? Eu tô toda ao contrário, né? Porque era pra estar com blusa de escola Eu não tô com blusa de escola E eu vou botar a blusa de escola quando entrar no ônibus E eu tô de calça rasgada Nem tanto Minha amiga também quer? Ó, minha amiga aí pra você Pedro, tá estragando meu vídeo São vergonha Ó, que gatinho, brinca Cara, você tá xingando aqui no vídeo? É, tá com a mão Isa, Isa Vamos dar um tour pela escola Tá ligado? Pá Não gosto Vai dar farta Pra matar todo mundo A famosa não gosta Mostra a famosa não gosta Caralho Ficou bolada Quem é? Ricardão? Não é Ricardão, não é não Fala aí, professor Gente, coloquei a blusa de escola Ai, Júlia apareceu Gente, é muito difícil Júlia aparecer em alguma coisa Coloquei e eu tô com a do Mickey aí, tipo Aqui por baixo E a gente ganhou uma máscara Tá com a máscara aí pra eu mostrar? Bem, presta essa máscara Eu botei a minha denda na mochila Olha isso aqui Tá de brincadeira, né? Mas ok Aqui, ó De papel lá não, né? Parece até que não tem coração Vamos tirar a foto agora Esse daqui é um dos meninos Que invadiu o meu vlog O mais bonito Não Por sinal Ninguém é bonito Ah, então Olha o quê? Faz, Júlia É essa bonita aí, tá, gente? Vocês não querem seguidores, não? Ninguém pediu, tipo Foi meu Instagram Me sigam no Instagram Foi meu Instagram Instagram Ela fala Instagram Instagram errado Tudo quebrado Mariana Amiga, como é? Que isso, amiga Olha, gente, o olho dela Tipo É uma ponta Abanador Abanador Vai Por que eu fiz isso? Gente, o ônibus chegou E agora estamos indo Não sei onde o ônibus está Mas eu acho que está lá em cima Tipo Enfim E eu vou gravar tudo pra vocês E o intro metido aí Oi, Eduardo Oi Ah, sim, sim, sim Thank you E os meninos estão levando Cooler Que negócio, sabe? Ó, rapaz Ó, Pedrinho Dá um oi pro meu vlog aqui, Pedrinho De cria, de cria Ó, gente Aí foi e falou assim É O ônibus fantasma Não tem ônibus Gente, mas o ônibus ainda está vindo A Mariana que faz um escândalo desse Entendeu? Vamos aqui dentro do ônibus E olha como é o ônibus, ó Gente Não entendi Mas enfim, rapaziada Lá vamos nós Nem sei do que porquê eu estou gritando Gente, olha isso, mano Olha isso Eu vou escutar uma música agora E... E... Ah, ó, vamos chegar Eu vou escutar um pouquinho de música E... É isso Vai seguindo aí pro vlog Deixa o like Nem pedi vocês pra deixar o like no começo do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Não tô não E me siga nas redes sociais Que eu tô passando aqui na tela pra vocês Gente, os meninos estavam conversando com meninas tipo de outro ônibus, cara Enquanto o ônibus estava parado E a gente tá chegando? Tá Estamos chegando Finalmente Quantas horas são? Meio dia e 49 São meio dia e 49 Ah, tá Ali, o outro ali Uuuuh Ó, meu bebê Meu bebê, gente Ele é meu bebê Bom, gente Chegamos Demoramos um pouco Mas chegamos aqui E... Vou esperar agora A gente vai esperar a diretora vir E os meninos Que eles ficaram no ônibus Que tipo, tá descendo Meninas primeiro, entendeu? E é isso Tipo, o treco é aqui Que isso A foto com o meu primo Nossa, gente Muito gostoso Ele tá muito assanhado, juro É Viemos aqui um pouquinho Tirar foto E temos que esperar a mulher Terminar de almoçar Pra poder a gente entrar Ai, legal Gente Tá tendo reunião Ela tá aqui Então vai bater com a mochila também De condomínio Ai, esqueci Mentira Estamos esperando A madame terminar de comer Pra poder a gente ir Laysa tentando fazer Uma vista bonita Olha aqui Mostra pra cá Pra gente depois Tá Laysa bonita Ó Fazendo, né Um vídeo O outro passa no álcool em gel Gente, usem álcool em gel Passam álcool em gel Porque é importante A gente tá indo pro segundo andar Que a mulher vai mostrar O que que ela vai mostrar pra gente lá? Pode ir Mostra A gente tá indo lá e tal E olha que coisa bonita Que eu vou mostrar pra vocês agora Gente, olha aqui A gente custa 400,5 mil Muita gelada, velho É, ué, porque eu vou... O que você dá? O que você dá? O que você dá? Gente, olha Amiga, tudo escuro Não tem Marinhão É lindo É lindo Gente, olha Eu vou explicar aqui rapidinho pra vocês Esse seria o meu peso Se eu morasse tipo no Saturno Olha Jupiter Gente, é bem bacana Aqui tá escrito o nome do país É, ó Eu subi em Jupiter Nossa, mano Bom, gente Já é outro dia Eu tava aqui editando o vídeo E eu acabei vendo que eu não finalizei o vídeo Bom, gente Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado E sobre aquele ônibus Gente, aquele ônibus não era pra ter ido Porque, tipo O nosso Que a gente ia Deu ruim Aquele foi de última hora Que tinha lá e tal E foi isso, gente Nem gravei muito Mas eu tirei bastante foto E fiquem aí com as fotos É isso Um beijo E até o próximo vídeo E me siga nas redes sociais Deixe o seu like E se inscreve aqui no canal Beijo E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.